O saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial vai ser antecipado. O presidente da Caixa disse que o banco avalia adiantar também o pagamento das demais parcelas. A Caixa vai analisar como é que vai ser feito em termos de aglomeração e filas e se for como nós esperamos, iremos também antecipar os outros três calendários. Mas, de novo, estamos focados agora em analisar como será este pagamento desse primeiro ciclo.